olá pessoa aleatória hashtag do oi quem não viu a aleatória hashtag 1 nossa deixa vocês ver esse barulho é que eu tô em cima de um banco quebrado aqui e daí fica meio olha ali a falsiane corta pra mim a gente tá aqui com a terra prometida porque as 10 mandamentos acabou eu tô muito eu tô muito deprê batata batema é de porque porque ela chama de salva ela faz parte da minha vida ela durou tanto tempo ela teve a segunda temporada ela acabou porque porque fizeram isso comigo porque eu sou tão boa só que não às vezes eu me rito e tá morreu meu deus coisa sai voando que coisa que coisa olha lá josué ai josué meu deus vai ser a terceira temporada né os 10 mandamentos vai ter muita guerra e eu não gosto de muita guerra o josué e tá aqui você você tá com uma flecha no josué que isso e tá meu deus rolando treta olha meu deus meu deus reta meu deus meu deus e se você já se você é um homem taca isso nele mate ui ele vai quebrar meu deus cara dele tipo a vagabundo às vezes vocês ouviram uma uma fala tá que eu disse ali mas é assim o josé na vagabundo ele é um homem de deus sabe uma coisa aém de deus e que tem fé tem fé O Josué é bem nervosinho A hora que o Corá mentiu Ele tipo O Moisés tava ali Eu vou demonstrar O Pica-Pau é o Moisés O cachorro é o Josué O Cabalão é o Corá Pra quem não sabe quem é o Corá Gente, vocês não devem nem saber que novela é essa Mas ela bombou no mundo Ela teve até um filme Então eu creio que vocês conhecem que é Ai, mas não sei o que é aqui, blá 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 Não sei o que, não fui eu Não, Josué, não Acalme-se, acalme-se Mas ele é um baita de mentiroso Esse X9, é muito X9 Não sei como vive Tchau, mas é isso Este baitola é mentiroso Ele vai ver o que é bom pra tosse algum dia E assim que o Corá ficou duvidando do poder de Deus E morreu com um grande, grande, grande buraco Que Bom, quebrou a terra no meio Não, a terra não É, o chão, o chão no meio E todos que não acreditavam em Deus Morreram É, realidade triste Muito triste Mas enfim Pensei na cara desse gato Desse gato aí É esse que tá com um buraco na mão Porque ele veio com uma lupa Sabe Mas eu não botei a lupa nele Porque Tô com tédio Não, não é bem tédio Mas Bom Olha para a cara desse gato Ele tá com uma cara meio Oh, malicioso Mas enfim Ele Eu fiz esta cara Quando o Corá morreu Foi meio triste Foi meio triste Quando as pessoas As pessoas As pessoas Sabe Foram Embora assim Do nada Abriu um buracão na terra Todo mundo saiu correndo Todo mundo morreu Enfim É tipo a história do meu mexilhão feio Era o mesmo mexilhão feio Ele era tão feio Que todo mundo morreu Ok Era para mim Teve até essa cara na hora Que O Que o buraco abriu Mas eu não fiz essa cara do gato Porque Eu não sei Eu tava muito deprê na hora Sabe Tava deprê Mas ok 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 Os vídeos aleatórios Tem que ser aleatórios Então vamos procurar Algum com essa tela Tá Vamos procurar Alguma coisa aleatória Só curtir Ai Isso Isso Lápis Aleatoriamente aleatório Meu Deus Lápis 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 Eu sou fanático Eu não sou fanática Por lápis Por favor Tirem isso na sua mente Isso Foi só Um boato Um boato Um boato Um boato Eu não sei o que é Um boato Eu vou mostrar essa imagem Para vocês Que tá acontecendo Aqui no aval Que triste Ai meu Deus Foi esse vídeo aleatório Eu sei foco um pouquinho Mas não é para ser Muito grande Um vídeo aleatório Tá aqui embaixo Né Aqui embaixo Ok Eu não vou Acopiar A novela Terra Prometida Porque é muita guerra Eu não gosto de guerra É muito triste ver guerra Muitas pessoas morrendo Com flechas no coração Muita gente nova Não vou conseguir Lembrar O nome de todos Então Foi as pessoas Beijos no meu Para todos vocês Com os dias recalcados Um beijo no queijo E tchau